Dois adversários suculentos e que dão água na boca disputam a luta do século. Do lado esquerdo do ringue, ou melhor, da tela, com origens artesanal e gourmet, tendo como característica principal a mistura de quatro tipos de queijo, com pedaços de bacon que cobrem todo o pão, ele, o hambúrguer de fundi. Do outro lado, o tradicional e mundialmente conhecido, diretamente do carrinho de lanche e acompanhado de alface, tomate e bacon, o X-Salada. Essa história começou há muito tempo. Para muitos, entre o fim do século XIX e começo do XX. De lá pra cá, muitas alterações e ingredientes novos. Mas o que define o hambúrguer como gourmet ou tradicional? Começa pela carne, né? A nossa carne, ela é um blend, é uma mistura de três tipos de carne, modela na hora e isso desce na broiler, que é a nossa grelha. Essa grelha é responsável por dar aquela suculência, né? No lanche. Depois disso, a gente leva o búrguer para a chapa, somente para derreter o queijo, catupiry, enfim. Outro grande diferencial são os nossos pães. Os nossos pães são receitas da hamburgueria. A padaria faz sob medida e a gente recebe todos os dias eles fresquinhos. Esse lanche, por exemplo, que é o lanche de fundi, ele tem o molho de queijo, que a gente faz todos os dias. O bacon também é um dos nossos diferenciais. A gente não trabalha com aquele bacon feito na chapa. O nosso bacon, ele desce na fritadeira. Então, ele é bem mais crocante do que o tradicional, por exemplo. O hambúrguer de carrinho é fácil, simples e tem que ser tradicional. Não adianta você inventar muita coisa para colocar no hambúrguer, porque aí vai sair fora do que é realmente o hambúrguer. Nada mais é do que pão, carne, queijo, bacon, o famoso vinagrete que não pode faltar, alface, tomate e aquele tempero que a gente tem um segredinho a mais e não pode contar, porque senão todo mundo descobre, acaba o nosso segredo, a nossa mágica. Mas a diferença não aparece só no modo de preparo e na cara do prato. O ambiente é diferente, a apresentação é única e também o número de funcionários. Na hamburgueria pode chegar a 13 nos finais de semana. Já no carrinho... Nós somos pequenos, porém trabalhamos em família, entendeu? Simples a moda que o cliente seja bem atendido, seja bem relacionado conosco, nós com ele, entendeu? Com a família deles também. Preferindo o artesanal, a Luciane foi com a família pela primeira vez nessa hamburgueria e estava cheia de expectativa sobre o pedido. Pelo fato de ser diferencial, né? A gente poder selecionar os ingredientes e quando nós vimos o cardápio também, que nós seguimos eles pelo Instagram e vimos o lanche de fundi, né? Que é... eu acredito que seja excepcional, então nós viemos provar ele. Bom, e depois de quase 25 minutos, finalmente chegou o prato da Luciane. Eu vou perguntar pra ela se saiu como esperado. Luciane, eu vi que você já experimentou. É o que você queria? É... é inexplicável, o sabor é maravilhoso, eu super indico. Acertou? Veio a primeira vez e acertou? Com certeza. Já pelo lado tradicional, Murilo só sai pra comer o hambúrguer se for de carrinho. Eu prefiro o carrinho de lanche, uma que quando você já chega, você está bem mais à vontade. Os amigos sempre se reúnem para, fim de noite, madrugada, e a gente vê a pessoa fazer o lanche. A pessoa está fazendo o lanche, está batendo um papo. Então você vem sozinho também, você tem alguém pra você trocar uma ideia, pra você bater um papo legal. O carrinho de lanche, eu acho que ele remete a trazer aquele tempero de casa, né? Aquele gostinho de casa. Eu prefiro mil vezes o carrinho de lanche do que um lanche gourmet, sem dúvida nenhuma. E validados à parte, tanto a Natália quanto o Lemão querem tirar a visão do fast food. Começa pelo tempo de preparo, a gente tem um tempo médio de preparo, de 25 a 30 minutos, porque tudo é feito na hora, e os ingredientes, sem sombra de dúvida, porque nenhum ingrediente que a gente utiliza é processado, nada vem pronto. O fast food, os carrinhos de lanche também precisam sobreviver, nós também precisamos ganhar nosso pão pra sustentar nossa família. Fast food é bom, mas também não vamos fazer isso aí uma tradição, porque aqui em Rio Claro não, porque em Rio Claro tradição é carrinho de lanche. Bom, depois de tanto tempo conhecendo a cozinha, os ingredientes, passando vontade, vendo todos os clientes comendo, chegou a minha vez. Mas e aí, com qual desses dois você fica? Tchau. 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 Tchau.